Olha que ideia legal essa tela mosquiteira retrátil, muito fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai gostar. Para isso vamos precisar de uma trena, vamos abrir ela, vamos colar aí um capzinho aí no rolamento da trena, desta forma, olha que dica sensacional aí pessoal. Em seguida vamos cortar então a fita aí e vamos prender com a fita isolante esse rolamento para que ele gire livremente. Desta forma, assim você vai conseguir então fazer aí a sua tela mosquiteira de uma forma muito simples. É uma ideia aí que eu tenho certeza que você vai gostar e praticamente você não gasta quase nada. Já já vou mostrar para vocês como é que vai ficar esse resultado então. Vamos pegar um pedacinho de chapa, vamos fixá-lo por debaixo da trena e olha que sensacional aí, olha a ideia aí que ficou dessa nossa instalação da tela mosquiteira. Você consegue puxar e abrir automaticamente aí com o apoio aí da nossa trena e olha que sensacional. Assim você vai evitar dos mosquitos entrarem na porta da sua casa aí ou na sua janela, aonde for. Com esse sistema é muito barato e é muito simples. E essa foi a diquinha de hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e valeu!